Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente, mas vamos juntar toda esta tendência do deinfluencing que para mim vai ser sempre um anti-haul, um produto que não vou comprar ou produtos que me desiludiram ou produtos que eu já respeitei e não são grande coisa, mas entanto agora nas redes sociais esta malta anda a chamar de deinfluencing portanto eu vou dar os meus 10 cêntimos, isto é tipo uma expressão em inglês que não fica muito bem em português mas vou dar os meus 10 cêntimos nesta tendência e vou-vos dizer o que é que são aqueles produtos que para mim é tipo bora de influence estas coisas todas que ou experimentei e não gostei ou simplesmente o conceito não me atrai muito e não vou comprar e é basicamente isto o que é que é o conceito de influencing, eu simplesmente não quero ficar fora desta tendência portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar então eu tenho aqui a minha lista, é uma lista pequenina, porquê? Porque eu já faço este tipo de vídeos há muito tempo primeiros produtos que para mim é para deinfluencing, eu não gosto nada desta palavra que esteja muito complicado de dizer Dyson, quem me segue aqui no canal já viu este vídeo, um bocado controverso, malta, odeia-me um bocado por causa disso podemos gostar de coisas diferentes, acho que faz sentido gostarmos de coisas diferentes e termos experiências diferentes e termos cabelos diferentes e termos skills diferentes porque assim, para mim não funcionou não quer dizer que tipo seja uma bosta e que não funcione para ninguém porque sabemos muito bem que isso não é assim em nada nesta vida, seja com produtos de beleza, com produtos de cabelo, seja com o que for portanto para mim o Dyson é logo o primeiro produto, lá está já apareceu também nos meus produtos que me desaludiram no ano 2022 e tem que aparecer aqui porque lá está, eu acho que é um produto super overpriced, mesmo que ele funcionasse às mil maravilhas eu não consigo justificar, gastar quase 500€, que foi ordenado mínimo em Portugal durante muitos anos num tipo em tools de cabelo, sabe, não me faz sentido, é só cabelo, é um bocado superfluo até portanto para mim nunca me fez sentido o valor não funcionando em mim, muito menos portanto esse é logo o primeiro produto e é tipo daqueles que é viral, quem gosta ama e quem gosta ama de tal maneira que gosta de atacar quem não gosta, há espaço para todos nós Segundo os produtos, tenho aqui 3 produtos da Charlotte Tilbury que vos quero mostrar e eu como sou uma pessoa naba não os trouxe para aqui, mas eu vou buscá-los Não me levem a mal, eu adoro Charlotte Tilbury, vocês sabem, eu tenho um vídeo só full face Charlotte Tilbury e é das marcas que eu tenho mais coisas, tipo na panóplia da marca tenho até um código que é a marca, portanto eu amo Charlotte Tilbury no entanto, com todas as marcas, nem tudo é bom, ok? ou nem tudo vai de acordo com os nossos gostos ou nem tudo nós vamos gostar e aqui eu tenho que dizer que este Magic Cream, a verdade é que eu também já fui um bocado duvidosa a experimentar este Magic Cream porque a minha querida Sarah Costa disse logo, Rita, não vais gostar do cheiro é um cheiro muito aflural, muito intenso e não vais gostar e a verdade é que, já, Sarah, tinhas razão eu tenho aqui este desde o Natal e usei tipo uma vez é um tamanho de 15 ml, obviamente o Magic Cream o tamanho grande é um pote muito maior isto é um creme super famoso da Charlotte Tilbury que eu acho que o marketing disto é do género é um creme de dia creme de dia ou de noite, como vocês quiserem é um creme hidratante que é espetacular para a pele, uma fórmula para tentar lá 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 não estou por isso em causa ao mesmo tempo é um bom preparador da pele para a maquilhagem mas tem um cheiro que eu não aguento e acho que é um creme muito overpriced como o que faz, ou seja, como creme sozinho tipo avaliando como só um creme hidratante eu acho que há cremes muito melhores ou que eu gosto muito mais e que até têm preços muito diferentes como primer eu também tenho produtos do género deste que também gosto mais o cheiro para mim não dá e sinceramente acho que é bué overpriced bué popular e eu não consigo entender não consigo entender o conceito e a fama deste creme porque para mim é um creme bom e hidratante com um cheiro péssimo e com um preço absurdo o packaging é lindo, claro, como tudo da Charlotte Tilbury mas para mim não se justifica outros dois produtos da Charlotte Tilbury que eu tenho que dizer é os blushes em pó não me surpreenderam e sim, eu sei que são só mais uns blushes em pó como todos os outros no mercado e em termos de cores eu experimentei aqui no vídeo o Ecstasy que era da Ana e pá, é uma cor bonita mas tipo, não é surpreendente não é nada novo, não é nada diferente e quando estive na Charlotte Tilbury em Londres experimentei, pá, experimentei algumas das cores dos tipo os blushes em pops os em pó, aqueles que têm uma cor por fora e uma cor no centro e nenhuma combinação o Pilotalk sim, é sempre um tom muito bonito mas nenhuma combinação desses blushes em pó especificamente me fez pensar uou, vou dar o extra dinheiro por este blush em pó porque esta cor é tipo, não tem nada do género é uou, uou, uou e em termos de para mim os blushes em pó é daqueles produtos que são um bocado overpriced e não têm nada de espetacular ou de único versus outros produtos da Charlotte Tilbury que sim, têm um tom muito único ou têm uma fórmula espetacular ou têm um acabamento espetacular os blushes em pó para mim não têm nada disso tenho só mais um produto da Charlotte Tilbury não quero ser hater porque vocês já sabem que eu amo a Charlotte Tilbury mas lá está, quanto mais experimentamos produtos da marca mais percebemos que há imensa coisa que adoramos e eu tipo, eu ficava aqui o resto do dia a dizer-vos as coisas todas que eu amo da marca mas obviamente também vamos descobrindo coisas que não achamos que tipo sejam a tinta tão boas e a máscara de pestanas é uma delas esta, eu sinto-me um bocado mal de falar disto eu acho que é uma boa máscara é uma bela máscara de pestanas a Push Up Pillow Talk Pusha Plashes eu tenho esta pequenina mas no vídeo também utilizei a grande da Ana adoro a escova a escova é assim de borrachinha e parece tipo uma ampulheta se vocês virarem assim magrinha mas depois é assim mais mais, tipo, começa a afunilar eu adoro isto para puxar as pestanas e dá um efeito muito bonito agora, se dá o efeito mais volumoso de toda a vida não, isto até é mais portanto, ela dá volume e dá bastante alongamento e curvatura mas não é o efeito mais dramático que alguma vez vi tenho máscaras caras e aqui eu estou a pôr, tipo, relação com a qualidade de preço, ok? tenho máscaras caras ou do mesmo valor dentro da mesma faixa de valores que tem um efeito muito mais bonito ou muito mais intenso que eu gosto mais, ok? dentro do mesmo valor e esta máscara tem um problema para mim que é ela transfere um bocado aqui para cima que muitas máscaras fazem isso no entanto, cada vez mais eu sinto que a minha pele do rosto já não está tão oleosa mas a pele das pálpebras está cada vez mais oleosa e cada vez mais as máscaras têm que ser smudge proof ou seja, daquelas que não borratam ou que se vocês estão oleosos não transferem para cima e esta transfere lá está, muitas máscaras assim mais caras fazem isso porque obviamente têm mais óleos enriquecidos para fortalecer as pestanas etc no entanto, cada vez mais também pedimos duração porque as tecnologias estão a avançar e olhem embora eu goste boia do efeito é um produto que eu acho que não vale o dinheiro e não voltaria a comprar don't kill me pondo assim tudo em perspectiva não vale o hype é assim eu tenho de dizer que há aqui uma panóplia de produtos que eu já falei muitas vezes aqui no canal que não gosto mas eu vou voltar a relembrar porque há sempre muita malta nova é assim o Inglot Liner eu continuo a ver este o eyeliner em gel aquele em potesinho o 177 preto pá, eu não entendo isto causa controvérsia desde sempre aqui no canal desde o início que eu digo que eu não gosto dessa eyeliner pela mesma razão por exemplo que acabei de dizer a máscara de pestanas transfer numa pálpebra oleosa como a minha mesmo com primer de pálpebras não dá e é assim ok, eu sei que existe o Duraline para fazer tudo à prova de água etc mas porque cargas de água é que eu tenho que estar a utilizar um produto extra para fazer um produto funcionar quando ele devia funcionar sozinho entendem? por exemplo o eyeliner em pot da MAC sim, é um bocadinho mais caro se calhar são mais de 10 euros se calhar não tanto por acaso acho que estou a exagerar um bocado mas é um bocadinho mais caro mas por exemplo o eyeliner da MAC o em pot, o gel, o creme eyeliner em creme é aqueles que temos que ter o pincel e fazemos com o pincel e vamos ao pote por exemplo o da MAC já dura imenso tempo com ou sem primer de pálpebras e não me transfere a minha pálpebra super oleosa óbvio que eu sou eu sou tipo uma clientela muito específica porque eu sou aquela clientela que tem a pálpebra mais oleosa do mundo portanto obviamente que isto nunca dará para toda a gente não servirá padrão para toda a gente mas já está o Inglot o 177 que toda a gente adora e eu devo dizer que a fórmula é bocada cremosa é das fórmulas mais cremosas e mais fáceis de fazer eyeliner de todo o sempre é mesmo é um creme muito fácil de deslizar e acaba por ser uma fórmula muito amiga de quem quer fazer um eyeliner e tem algumas dificuldades mesmo obviamente já tendo o pincel ajuda mas a fórmula é tão cremosa e tão fácil de utilizar que nesse aspecto não me posso queixar mas a duração em mim não dá eu ponho o eyeliner mesmo pondo primer de pálpebras ele transfere tudo para cima portanto olha eu sei que é daqueles produtos que é famoso desde sempre mas eu desde sempre que não consigo funcionar com ele e outro produto assim do género que também é famoso aos anos e que as pessoas usam tipo multiusos e eu que também não consigo perceber é a vaselina tipo aquela vaselina pura que vem assim no pote isto faz alguma coisa para vocês eu sei que é bem famoso as pessoas usam tipo nos lábios nos cotovelos secos nos pés secos no nariz quando está a escamar em queimaduras whatever tudo e mais alguma coisa não funciona comigo eu sinto que fico só com uma camada gordurosa parece que fica só à superfície da pele depois é que ele transfere para todo o lado e nunca absorve a pele nunca absorve eu faço assim sai tudo exatamente e fica exatamente como estava seja lábios seja pele de corpo seja pés seja o que for até já experimentei pôr vaselina nos pés pôr umas meias e dormi assim aqui a noite toda a pensar pá vai ficar aqui a noite toda 8 horas em contacto com meus pés vai ter que absorver não tipo eu acordo de manhã sai tudo e os pés são exatamente iguais há um monte de opções para utilizar a vaselina e é muito famoso e toda a gente dá uma vaselina e é super em conta funciona para vocês espetacular mas para mim pá eu não sei se é a minha pele mas simplesmente não faz nada outro produto que também falei aqui que eu acho que agora está a voltar outra vez pelo menos eu tenho visto outra vez no tiktok muito é a L'Oreal Infallible Foundation in a Powder é aquela base eu tenho um vídeo só a testar essa base essa base ficou muito famosa eu acho que foi há 1 ou 2 anos eu acho que foi tipo no auge da pandemia toda a gente está a falar dessa base foi tipo no auge do tiktok e agora está a voltar eu vou pôr aqui um vídeo a testar essa base correu tão mal para mim e agora está a voltar outra vez a ser falada eu não entendo agora também há outra do género que é uma da Maybelline que eu devo confessar que estou com um bocado de medo que seja o género e não funciona outra vez para mim se quiserem muito que eu teste essa base digam mas bases em pó no geral compactas nunca funcionam comigo é impressionante a única base em pó que até hoje funcionou para mim foi a da Bare Minerals aquela o pó solto da Bare Minerals de resto bases em pó normalmente não funciona para mim eu fico sempre super oleosa embora seja quase contraditório porque o pó normalmente uma base em pó seria muito melhor para uma pele mista oleosa do que uma base líquida obviamente dependendo de tudo há mil fatores mil nuances mas a base em pó a priori devia ser tipo em pó é melhor para uma pele mista oleosa do que propriamente uma pele seca nunca funcionou para mim esta L'Oreal em Falleball super famosa na altura experimentei correr muito a mal decidi voltar a trazer aqui este assunto da baila porque agora está a aparecer sempre no tiktok e... eu não entendo o raio um produto também é muito famoso e está sempre a aparecer no tiktok que eu não comprei no entanto já o experimentei em diversas ocasiões e não consigo entender porque é que toda a gente ama o perfume da Glossier eu adoro a Glossier os bálsamos de lábios são divinos os blushes eu por acaso ainda não tenho nenhum mas já o experimentei 50 mil vezes e também tem tipo todo um ar o perfume é banal imagina não é que seja mau mas o que é que tem a sinta tão especial que toda a gente flipa com o perfume da Glossier vou por aqui obviamente Glossier agora por acaso já há na Sephora portanto possivelmente espero eu fingers crossed que venha para Portugal também porque Sephora não é mas a Glossier sempre foi um bocadinho mais seletivo só havia nessas lojas específicas e há em muito poucos sítios no mundo eu experimentei na primeira vez em Nova York há cerca de 4 anos atrás e em Londres obviamente também já o experimentei várias vezes que é bué da banal na minha opinião o frasco é um bocado é um mix de frasco mais infantil com quase um frasco com um design mais barato eu sei que isto é uma descrição péssima pá e o cheiro é muito banal e não dura não dura eu só vejo tipo mil influências principalmente as do UK a dizerem tipo já comprei o Glossier e já acabou e agora vou comprar outra vez e não sei o que e está a parecer bué no TikTok e eu não entendo portanto olhem não sei se já experimentaram o profundo da Glossier se tiverem a oportunidade de ir numa loja de Glossier vão porque tipo as lojas de Glossier são todo um conceito são lindíssimas e os produtos são bué estéticos sabem os balsams são esplêndidos o outro parfum não me diz nada ok por fim tenho aqui spoiler dos produtos só para vos dar um avanço porque obviamente este vídeo há de sair eu tenho um vídeo só a experimentar produtos da Rare Beauty com a Ana Pacífico que vai sair aqui no canal no entanto posso já dar um spoiler como é que eu desejo explicar isto sem ser atacado então experimentámos um monte de produtos da Rare Beauty e eu gostei de muitos delas no entanto os produtos de pele eu fiquei um bocado não foi tipo achos razoáveis foi tipo não gostei de todo sabem aquela cena do eu não quero usar isto novo e os produtos são tão virais aliás a Rare Beauty toda é super viral e eu obviamente estava muito entusiasmada e se calhar também com as expectativas muito no alto mas eu até me ponho numa cena expectativas um bocadinho mais baixas e realmente são produtos que pá vocês depois vão ver no vídeo vocês vejam no vídeo obviamente eu não sei ainda quando é que esse vídeo vai sair vamos aqui com uns problemas técnicos Ana desculpa estar a fazer o spoiler mas tipo eu queria falar desses produtos porque se há produtos virais no TikTok e que é bom falar de influência é Rare Beauty e a base da Rare Beauty vou por aqui eu já não sei qual é que é o nome eu acho que é tipo a da foundation é aquela que tem o aplicador branco com uma bolinha em cima eu vou por aqui a base da Rare Beauty é sinistra tem uma boa cobertura vai de ligeira à média à alta é bem construível nesse aspecto está ok textura fininha mas com uma sensação que parece que vão aplicar um serum meio oleoso na pele se tiverem pele seca são capazes de gostar se tiverem pele mista oleosa isto é uma sensação que nós não gostamos por norma aquela sensação de uma cena muito escorregadia e muito quase oleosa meio serum mas não é um serum tipo de água é quase um serum com uma base oleosa muito estranho e depois parece que ela anda de um lado para o outro vai para frente vai para trás vai para frente vai para trás a Ana por exemplo aplicou com a esponja correu melhor eu aplico com o pincel e é tipo andava a balançar de um lado para o outro na minha cara não se fixava por nada e depois fica com um aspecto meio mate mas que crava boé nas zonas mais secas em termos de sensação eu pensei isto vai ser boé hidratante meio pegajoso vou ter que pôr boé pó não sei o quê antes de pôr sequer o pó primeiro não se fixava estava difícil fazer o que é que fosse com a base que ela andava a mexer de um lado para o outro e depois mesmo antes de eu pôr o pó a base estava com um aspecto meio mate mas em muitas zonas super seco e ressequido e tipo sem vida nenhuma a base estava a me fazer assim you gonna die e não gostei da fórmula ou seja é um mix muito estranho entre a sensação oleosa e muito gordurosa e quase que até vai ser reconfrontante para uma pele muito seca e ao mesmo tempo deixarmos a pele tipo seca deserto e com aspecto ressequido portanto a base foi mesmo um não para mim tenho mais um produto para partilhar convosco também da Rare Beauty que é o novo concealer que perdeu um bocado o coração porque imaginem quando o concealer saiu eu fiquei tão entusiasmada eu até partilhei nas minhas histórias e disse oh meu Deus este aplicador entusiasmante adoro o aplicador é tipo um concealer eu não sabia obviamente que esse é um concealer com tão pouca cobertura e com um acabamento tão estranho eu achei que esse é um concealer normal tipo boa cobertura construível se calhar é um aspecto mais luminoso não sei foi a minha ideia o aplicador é interessante porque é um aplicador metálico em vez de termos um aplicador clássico este para ser completamente diferente é um aplicador de concealer metálico e eu pensei yes porquê? porque vai ser refrescante na zona ocular por exemplo de manhã quando estamos a fazer nossa maquilhagem tudo o que é coisas refrescantes aqui à volta metálicas ajudam a fazer um efeito de puff ou seja se nós estamos mais inchados tudo o que é frio no inchado desincha pensei isto é genial é um concealer iluminador que vai dar ele dizia logo que se chamava tipo concealer iluminador under eye brightener vai corrigir vai dar uma iluminação e ao mesmo tempo vai fazer aquele efeito de puff vai ficar com os olhos os olhos vão ficar com o efeito menos inchado corrigidos e iluminados wow incrível a Gini também acha que sim não não Gini não então primeiro o aplicador a sensação é interessante não foi bem conseguido a ideia é muito interessante eu acho que não foi bem conseguido porquê? porque o aplicador o produto escorrega por fora do aplicador ou seja é muito difícil trazer produto suficiente a esta zona ou seja vocês têm aqui lá dentro trazer um bocadinho portanto já se siga o produto tem que ir outra vez buscar um bocadinho tipo até terem o produto que vocês querem mesmo que seja pouca quantidade pelo amor de Deus este aplicador não está a aplicar nada é só o efeito que é a sensação é boa mas não está a aplicar propriamente grande coisa pois é a forma que assim que vocês começam a espalhar desaparece ou seja vocês estavam à espera que corrigisse alguma coisa não vai acontecer é mesmo sabem que é o produto mais parecido que eu vi no mercado ao Tuché Clá quem conhece o Tuché Clá está habituado obviamente o Tuché Clá entretanto já tem uma versão o Davidson Laurier era muito famoso aqui há alguns anos atrás obviamente eles agora já têm a versão com a Total Cover que já tem cobertura e faz o efeito iluminador mas o clássico Tuché Clá é basicamente um iluminador para debaixo dos olhos só que não é um iluminador daqueles com glitter ou metalizado é um iluminador só no aspecto em que é quase como se fosse cor de concealer mas um bocadinho mais às vezes amarelado para dar um efeito aqui iluminado mas sem brilhos é difícil explicar este tipo de conceito de produtos mas quem conhece vai perceber e a Standard Eye Brighton é o mesmo género ou seja quase parece um concealer mas não tem praticamente cobertura e dá uma iluminação a esta zona dos olhos por causa da sua cor e do seu efeito mais claro mas não tapa nada ou seja imaginem se vocês não tiverem de toda a olheira e quererem só iluminar dar um aspecto mais acordado vai funcionar nesse efeito se vocês tiverem a olheira para tapar pá sozinho não vai dar vocês vão ter que utilizar um corretor e depois utilizam aquele por cima tipo pontinhos para depois esbaterem com o vosso corretor e o corretor fica mais iluminado para refletir mais luz se é que entendem sem brilhos portanto olha não gostei acho que é não sei eu acho que não são produtos que acho que façam falta na minha coleção especificamente e acho que eu não não vou à procura prefiro se calhar um concealer que tenha uma fórmula mais luminosa ou que tenha um poruladozinho pequenino que faz esse efeito iluminador também mas ao mesmo tempo me corrige ou então se calhar um pó que seja mais amarelado que faça esse efeito pá e o aplicador em si a ideia era genial mas o aplicador tinha que efetivamente trazer algum produto ou então não faz sentido portanto olha é outro produto que é tipo eu sei toda a gente adora Rare Beauty tudo da Rare Beauty e lá está quase todos os outros produtos que eu experimentei da marca yes estes dois não fizeram nada por mim e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente como perceberam eu não queria ficar fora desta trend embora eu já esteja a fazer este tipo de vídeos ao longo de tempo mas sabem como é que é tipo a malta agora chama-lhe de influencing eu estou a ir um bocado atrás tipo é o dia influencing portanto olha espero que tenham gostado obviamente se querem que eu faça este tipo de vídeos mais alguma vez digam-me abaixo nos comentários e sugestões de produtos que vocês querem que eu fale porque eu aqui falei só de produtos que tinha experimentado mas há montes de produtos que eu posso ir tipo só a trend mood e ver tudo o que é próximos lançamentos e fazer tipo quase como um anti-haul do género olha isto para mim é tipo é um dia influence não experimentei mas isto não me interessa minimamente tipo aqueles batons agora que têm um formato duvidoso sabem de genitais masculinos tipo isso para mim é um dia influencing gigante que sentido é que isso faz pelo amor de Deus estão a perceber é aquele tipo de coisas que eu posso fazer se vocês quiserem posso falar obviamente dos produtos como fiz hoje produtos que efetivamente experimentei para mim é para dia influence mas também posso falar de produtos que eu não experimentei mas que acho escrito na minha ótica não sei não me identifico ou não faço e se atinem na minha coleção digam aí embaixo nos comentários se querem que eu fale de algum produto em específico ou se querem que eu faça algum vídeo em específico deixem-me todas as vossas dicas em baixo espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar ao canal e até ao próximo vídeo tchau